As lentes de Renan Cepeda capturam um rio de várias cores, uma onda que investiga os limites da radiação infravermelha na paisagem natural da cidade maravilhosa. Assim, a exposição Wave, que está em cartaz na Galeria Tempo em Copacabana. Essa série do infravermelho também vem desenvolvendo há muitos anos, há quase 20 anos ele se dedica a isso. No começo ele usava filme com essa característica de captar o infravermelho e agora ele está usando uma câmera digital que foi adaptada para captar esse tipo de luz. O curioso é que não existe nenhum tipo de manipulação, essa fotografia é feita na câmera. A mostra apresenta nove imagens do renomado fotógrafo carioca de diferentes pontos da cidade do Rio de Janeiro, Cidade esta que desde o século XIX é constantemente fotografada pelas suas belezas e encantos naturais. A mostra apresenta nove imagens do renomado fotógrafo carioca de diferentes pontos da cidade do Rio de Janeiro. A mostra apresenta nove imagens do renomado fotógrafo carioca de diferentes pontos da cidade do Rio de Janeiro. A mostra apresenta nove imagens do renomado fotógrafo carioca de diferentes pontos da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado.